Hoje eu separei três carteiras dos inscritos, especificamente daqueles que seguem a gente lá no Instagram, e nesse vídeo a gente vai olhar a composição dessas carteiras para ver se tem algum ponto de atenção ou alguma mudança que eu faria. Então mesmo para você que não vai ter a sua carteira analisada, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a pensar na sua própria alocação dos investimentos. E se você quiser um dia ter a sua carteira analisada por mim, começa seguindo lá no Instagram, porque foi lá que eu fiz o convite para participar desse vídeo, e quem não segue não teve nem essa oportunidade. Das carteiras que eu recebi para análise, duas foram montadas ali com o stock picking, que é um pouco mais próximo do tipo de conteúdo que eu faço aqui, em outras palavras, selecionando individualmente ativo por ativo para fazer parte da sua carteira. Como eu acredito que a maior parte do meu público siga esse tipo de estratégia, e, portanto, vai ser dessa parte que vocês vão poder aprender mais, eu vou deixar isso mais para o final. E vou começar analisando uma carteira ainda muito interessante, uma pegada aparentemente mais conservadora, construída em sua boa parte com ETFs. Aqui a gente tem a carteira, a gente vê logo de cara que 60% dela está aqui em ETFs globais, e aqui a gente tem 60% dos ETFs globais no VT, que resulta, em relação à carteira como um todo, com uma alocação de 36% no VT. Ou seja, essa carteira já começa muito bem. Eu sei que são poucos vídeos que eu falei de ETFs aqui no canal, mas em um deles eu cito o VT como o mais conservador, o mais seguro para se investir. Isso por alguns motivos. Primeiro, é um ETF de fato global, que vai te dar exposição a quase todos os países. Tem uma taxa de administração muito baixinha, de 0,07% ao ano. Claro que quando a gente fala do VT, pela mistura de vários países, pela imensa diversificação, é talvez o ETF de menos risco. É um ETF de fato neutro, ou seja, com a exposição pautada no market cap das empresas, e te dá exposição ao mundo todo. Também por isso a gente não espera tanto crescimento quanto talvez um ETF só de Estados Unidos. Mas é, sem dúvida, o mais conservador, uma ótima opção para ser a base da sua carteira, que é exatamente o que ele faz, tendo 36% da sua carteira alocada a esse ETF. Além disso, ele tem mais 12% do ETF VBR. Aqui a gente está falando de um ETF da Vanguard, focado em small caps de valor, também com uma taxa de administração bem pequenininha. E considerando que a base dos ETFs globais dele vai estar aqui no VT mundial, acho muito inteligente da parte dele fazer esse tipo de estratégia do factor investing, que é essa seleção de ETFs através de fatores. Então ele cria uma base neutra e em cima disso vai colocando seus fatores favoritos. Começou com as small caps de valor, tem um pouco de ISVL, esse agora da BlackRock, esse com uma taxa de administração um pouco mais alta, de 0,3%, esse ISVL com 7,2% da carteira. Aqui no ISVL, ele continua tendo um foco no mesmo fator, que é small caps de valor, então um pouco mais baratas, só que dessa vez aqui nos mercados desenvolvidos fora os Estados Unidos. Então ele tem a base mundial, vem com o VBR, traz empresas small caps de valor americanas, tem uma exposição a small caps de valor de outros mercados desenvolvidos, e mais 4,8% nesse Avis, e esse, por sua vez, complementa com os small caps de valor dos mercados em desenvolvimento. Então a parte de ETFs globais muito bem montadinha, bem redondinha, sem muito overlap de posições, ele tem a base global dele e vai dando um peso maior ao que lhe atrai. Sendo isso 60% da carteira, já dá para ver que ele está começando muito bem. Quando a gente vem para os ETFs de renda fixa, aí a gente pode começar a ter algumas críticas, mas daqui a pouco eu chego lá, antes eu vou falar dos seus fundos imobiliários, ele tem HGLG, XPML, HGRU e Kizu. Desses, gosto muito do HGLG, gosto muito do HGRU. XPML, gosto médio, mas não é um mau ativo. E o Kizu, como o Kizu é um fundo de fundos, ele deve estar colocando ele aqui buscando essa diversificação, mas eu particularmente não gosto tanto assim do Kizu para ele ser 5% da minha carteira como um todo, então eu talvez reduziria o Kizu, mas não é um ativo péssimo, não precisa sair correndo, não precisa se desesperar, é só para ser sincero com a minha opinião sobre os ativos aqui presentes. E ele coloca 10% da sua carteira aqui no que ele chama de apostas. Dessas, ele tem esse ativo SMH, e aqui a gente está falando de mais um ETF, dessa vez da VanEck, e é um ETF que investe em empresas de semicondutores. Ele se baseia no índice MVIS-US, contando com 25 empresas, ou seja, ele acaba investindo nas 25 maiores empresas, baseadas no market cap, que são listadas como empresas de semicondutores. Então aqui a gente tem um ETF setorial, num setor que de fato é muito bom. E quando a gente vem ver os holdings dele, a maior parte desse ETF está aqui, quase 25% dele apenas na NVIDIA. Outros 12% na TSM, aí a gente tem Broadcom, a gente tem Qualcomm, a gente tem a Texas Instruments, a SML, muitas empresas boas. A grande maioria das empresas aqui de ótima qualidade, e obviamente num setor que é cada vez mais necessário para o mundo. Então eu nem consideraria esse SMH uma aposta. Eu acho que ele poderia entrar aqui junto com os ETFs globais na categoria que ele fez. E em criptomoedas, ele tem 2,5% em Bitcoin, maravilhoso, 1% em Ethereum, e aí ele tem essa OND e essa cara, essa cara eu nem encontrei, eu fui pesquisar, não consegui achar qual é. E a OND é essa OnePad que eu não conhecia até esse vídeo aqui, mas que é basicamente uma blockchain que busca conectar as marcas que querem anunciar através dela com as pessoas que criam conteúdo para a Web 3.0. Como as criptomoedas em si já são muito arriscadas, eu prefiro não entrar nessas muito pequenininhas, que são muito novas. Eu gosto, mesmo nas criptomoedas, de umas coisas um pouco mais sólidas. Então na minha carteira não teria espaço nem para essa OND, nem para essa CAR. Mas é uma alocação bem pequena perante o todo, mesmo somadas dão aqui 1,6%. Então a área que está de fato num risco enorme da carteira dele é pequena, não é um problema. Se ele acredita na tese, acha interessante, não tem por que tirar. Está super válido. Agora eu quero falar da parte de renda fixa dele. Ele tem uma parte de ETFs e renda fixa nos Estados Unidos que vai incluir ambos, TFLO e SHY, acompanham títulos de curto prazo, então acabam tendo funções bem parecidas, mas sendo mais específico o TFLO vai acompanhar a taxa de juros flutuantes dos Estados Unidos e o SHY vai pegar os títulos do tesouro com vencimento até 3 anos. Então ali mais curto prazo. E nos casos do ETF da renda fixa, ele tem o B5P211, que é um ETF que acompanha uma variação do IMA-B. Basicamente, são os tesouros diretos IPCA+, com prazo inferior a 5 anos. Aqui o número está errado, são 4%, se a gente fizer a conta no ano 16, desse CDI pós-fixado, imagino que seja um CDB pós-fixado atrelado ao CDI. E aí ele vem com IB5M11, que é uma outra variação do IMA-B, também do Itaú, o IMA-B5+, que vai ser o IMA-B apenas para os títulos com prazo igual ou maior do que 5 anos. Como ele tem os dois, ele até pode manter dessa maneira, mas também dá para consolidar os dois no IMA-B11, por exemplo, que vai só copiar o IMA-B de uma vez. Acho que fica um pouco mais prático, mas não faz muita diferença. Ele vai ter também aqui o IRFM, que aí vai ser um ETF, também do Itaú, de renda fixa prefixada. E aqui entra a minha principal e talvez a única crítica a essa carteira, que é que a exposição de renda fixa dele é toda através de ETFs. Quando você está num ETF, você não tem a estabilidade que a gente espera da renda fixa. Mesmo sendo um ativo que investe em renda fixa, ele vai ter a oscilação. A gente vai ver variação da cota conforme as coisas forem acontecendo, a marcação, o mercado, pegar os seus títulos. Então, para uma carteira que já é muito voltada para ETFs, eu preferiria não ter ETFs de renda fixa. Eu particularmente ia preferir ir montando aos poucos a minha própria carteira no Tesouro Direto, de maneira que você sempre tem ali anualmente pelo menos um vencimento, mas que você não tem essa exposição à volatilidade que a gente vai ter no ETF. Claro que o Tesouro vai ser afetado pela marcação a mercado, mas é só você esperar ele ir até o seu vencimento que você vai receber o combinado. Então, eu acabo achando uma forma mais interessante da gente se expor à renda fixa no Brasil do que através desses ETFs, apesar de que eu gosto sim do IMAB, acho um ótimo índice, acho válido investir nesses ETFs, mas como de CDB CDB mesmo ele fica só com 4% da carteira, que são esses 25% dos 20% que ele classificou como ETF de renda fixa, aqui está dando 16%, mas está um cálculo errado, porque 25% de 20% dá 4%, então 4% nesse CDB é bem pouco. Para um nível de conservadorismo que essa carteira aparenta ter devido à base no VT, eu acho que poderia fazer sentido trazer um pouco mais de renda fixa tradicional sem ser através de ETFs. Fora isso, a carteira está muito bem pensada, parece muito redondinha, acho que vai ser um ótimo investimento para o longo prazo. Está gostando do vídeo? Não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar aqui embaixo um comentário. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer essa doação e também é por lá que você garante acesso ao nosso site de valuation, te convido a visitar. Mas vamos aqui então para a próxima carteira. Essa sim, já mais do jeitinho que a gente gosta, bem voltada para os ativos que ele escolheu. Primeiro uma visão de cima, é uma carteira 40% em ações brasileiras, 33,4% em ações americanas e 26,3% em renda fixa. Já começa muito bem. Quando a gente fala de renda fixa, aqui nesse caso a gente já não está falando dos ETFs, 26,3% na renda fixa, claro que isso vai variar de acordo com o apetite de cada um, eu não estou aqui para criticar o apetite de ninguém. E vale ressaltar que eu gosto dessa estratégia de ter bastante ativo internacional, quase tanto quanto tem no Brasil, até porque, quer queira, quer não, a gente acaba podendo ter um pouco mais de confiança nos ativos lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas vamos aqui olhar a sua carteira direto aqui no Brasil, as ações brasileiras que ele tem. A maior fica sendo a Engie, com 14,2%, nada de ruim a falar sobre ela. A segunda maior é a PetroRio, com 13,2%, gosto muito da PetroRio, mas vale ressaltar que ele tem também a 3R Petroleum, com mais 6,6% da carteira dele, então totaliza quase 20% em Petroleiras Juniors. Como ele tem bastante empresa internacional, isso não é um problema, mas eu ficaria de olho, daria uma segurada, pararia de comprar essas Petroleiras no momento. Aí ele tem também Banco do Brasil, maravilhoso, BTG Pactual, um bom banco, já falei um pouco dele, se não me engano, do vídeo da Itaúsa, uma competição mais direta com a XP, não é um modelo de negócios tão similar aos grandes bancos, mas ainda assim interessante, Vivo, Alupar, Bebê Seguridade maravilhosa, e aí ele tem três empresas aqui atreladas ao agronegócio, a Kepler Weber, a Agro 3, a Brasil Agro, e a Vamos, que é a locadora de caminhões, mas aí é um modelo um pouco diferente, então apesar de ser bem independente do agro, dá para a gente pensar como sendo um outro negócio, e a Unifique aqui fazendo um peso junto com a Vivo no lado de telecomunicações. De todas as empresas aqui, não tem nenhuma que eu fale eu não gosto. A 3R, eu tenho um pezinho atrás, não teria na minha carteira, mas não vejo nenhum grande problema com ela. Essa carteira está bem sólida, bem redondinha, bem diversificada, acho só que pode dar uma desacelerada, deixar para comprar outras coisas, deixar de lado um pouquinho as petroleiras júnior, e acho também que tem espaço, caso a pessoa queira, de colocar alguns outros setores, dá para a gente entrar, por exemplo, com um setor de saúde, que ainda não tem nada aqui, então olhar uma Fleury ou uma Ipera, por exemplo, mas ótima carteira, ótima carteira, nem tenho críticas a fazer, vamos agora para a parte lá nos Estados Unidos, e aqui mais uma vez uma carteira bem interessante, a gente vê que a maior parte dela, 10,8% das stocks estão em Microsoft, 10,7% em Apple, mais 12,3% no Google, 10,1% na Amazon, então só aqui a gente já tem quase 40% da carteira nas Big Techs, sendo que eu não vejo problema nisso, se fosse qualquer outro setor, eu até veria, sendo as Big Techs americanas, elas são empresas de fato muito fortes, e mesmo a gente considerando a Adobe aqui também, ainda assim estaria dentro do saudável, na minha opinião, aí ele tem a exposição à SML, e essa empresa aqui é fantástica, eu não tenho análise dela no canal, mas praticamente, assim como a TSMC tem o monopólio da fabricação dos melhores chips do mundo, a SML tem o monopólio da fabricação das máquinas que permitem à TSMC fazer esses chips, então é uma ótima empresa, aí ele tem 6.2 aqui na Disney, tem Mercado Livre, que é uma tese muito forte aqui no Brasil, Tesla é uma empresa que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque a gente tem visto vários bugs com os carros deles, mas ainda assim, sem dúvida, muito disparados, muito à frente de qualquer outro no quesito self-driving, o carro conseguir se dirigir sozinho, mas a gente tem que ver como ela vai se comportar com essas novas ondas de competidores chegando aí, se bem que lá nos Estados Unidos já está havendo um protecionismo, como eles costumam fazer, sobre a própria indústria, então não acho que vai ser um mau investimento. ZTS, Zoetis, eu fui dar uma pesquisada, não conheci essa empresa, ela é de remédios veterinários, então realmente é uma coisa que eu não sei analisar, mas é uma quantidade pequena, e essa CLH e essa Vive, eu dei uma pesquisada rápida, são de software, mas com o tempo que eu tinha para a gravação desse vídeo, não consegui entrar muito a fundo na análise delas, se ele acredita na tese, se ele entende o tipo de software e as vantagens competitivas que ela tem, não vejo nenhum problema, mas não posso comentar aqui a minha opinião sobre essas duas, porque não tenho tanto conhecimento. Fora isso, lindíssima essa carteira, então parabéns ao dono dessa carteira, acho que ela está muito redondinha, muito bem feita, e com isso podemos ir aqui então para a análise da terceira carteira, onde a alocação por alto vai estar aqui em 25,5% renda fixa voltada nos CDBs, 17,5% em fundos imobiliários, 13% em ações brasileiras e 40% em ativos no exterior. Então somando a renda fixa dá quase 30%, com mais 17,5% de FIIs, que tem uma volatilidade menor, então ele tem mais fundo imobiliário do que ações, e compensa isso, essa menor perspectiva de crescimento dos FIIs, tendo uma boa alocação no exterior. Olhando por alto, assim, também é uma carteira bem interessante, mas vamos aqui abrir cada parte dela para a gente ver o que nos espera. Já peço desculpas pela qualidade da imagem, porque copiei ali do Instagram, mas comigo lendo junto a gente vai entender. Ele tem aqui 4,2% na Vivara, empresa interessante, mais 6,1% na Engie, 4,2% na Veg, ótima empresa também. Tem uma concentraçãozinha de 17,3% na Itaúsa, ainda mais a gente considerar que ele tem mais 4,5% no Itaú aqui, porém, é só a gente lembrar que a totalidade da alocação dele em ações brasileiras é só 13%. Então, esses 17% de 13% apenas não geram uma concentração problemática, não é uma questão, não é um problema. Aí ele tem aqui a CPFE, que é a CPFL Energia, uma empresa que eu nunca trouxe para análise aqui no canal, mas é uma empresa que eu gosto muito, mais 4,5% na Banco do Brasil, 8% na Fleury, 3,5% na SLC, 12,1% na Unipar, então mais aí, mais uma vez, a Unipar aparecendo nesse vídeo, 4,9% na Blau, 15,1% na Vale e 2,1% na Agro3, na Brasil Agro. Mais uma vez, gosto de todas as empresas aqui, todas as empresas têm qualidade, a única de um pouquinho maior de risco aqui é a Blau, todas bem sólidas, bem interessantes, uma ótima seleção de ativos, na minha opinião. No lado dos fundos imobiliários, ele começa aqui com 11,7% no BTLG, gosto do fundo, 10,7% no Mall, que é o meu preferido dentre os fundos imobiliários de shoppings, 10,5% no TRXF, que eu gosto muito, 9,2% no PVBI, aí ele tem 9,3% no MXRF. Acho o MXRF ruim? Não, não acho ele um fundo imobiliário ruim, mas acho sim que existem opções melhores dentro dos fundos imobiliários de papel. Esse é o primeiro daqui que eu acho que talvez vale a pena dar uma olhada em alternativas. O próprio AFHI, que eu já fiz análise aqui no canal, acho que pode ser bem mais interessante, mas tem outros de papel que eu também acharia. O REC-R, também não é um fundo ruim, mas também não está, na minha opinião, entre os melhores. Aí a gente vê HGRU, maravilhoso, VGIP, RBRP, aqui a gente já está falando de mais um FII corporativo, e considerando esse risco um pouco maior do lado corporativo. Eu acabo preferindo entre os dois que ele tem o PVBI, acho que não precisava ter os dois. A NCR, aqui sim um fundo de papel, mas já bem menos risco, já com bem mais qualidade, além de XPML e Betal. E quando a gente chega aqui no BTG Agro, mais um fundo desses aqui que eu não sou muito fã. Aliás, tanto os FIAGRO como os fundos imobiliários mais atrelados ao agro têm se comportado ultimamente, algumas garantias estranhas, várias coisas estranhas acontecendo, eu não sou tão fã desse setor, o único que eu deixaria passar é o RZTR. Então, o que eu tenho para te dizer? Sua carteira de tijolo está muito bem construída, muito bem construída. No lado de papel, acho que vale a pena você ainda dar uma estudada em algumas coisas, acho que tem espaço para repensar o REC-R e o MXRF. Mas não são maus ativos, não são ativos péssimos que você tem que sair correndo, não precisa ter nenhuma ansiedade, não precisa fazer as coisas com pressa. No geral, a sua carteira está sim muito boa. E por final, vamos dar uma olhada aqui na sua exposição às ações no exterior. 7,6% na Amazon, 13,5% no Google, 3,9% na Home Depot, 15% no IVV, que é o ETF direto do S&P 500, 6,6% na Qualcomm, ótima empresa, 15% no QQQ, que é o ETF da Nasdaq, essa tech aqui é a Biotecni, não conheço muito da empresa para poder avaliar, Visa, maravilhosa, não tem nem o que falar de ruim da Visa, uma das melhores empresas que a gente tem nos Estados Unidos. E a Accenture, não sou um profundo conhecedor da tese, não sei direito o que ela faz, mas quando a gente olha receita, lucro líquido e fluxo de caixa, a empresa tem mostrado um crescimento, parece bem redondinha, pelo menos no lado financeiro, e ele tem aqui um pouquinho, 2,8% nessa CBCO, que é a Cavico Industries, que tem uma parte financeira, mas tem uma parte de casas construídas por fábricas, que são essas casas pré-fabricadas, mas não a casa pré-fabricada que a gente conhece no Brasil, porque algumas vão ser montadas na hora ali, mas é uma alternativa mais barata de se morar, então tem uma tese interessante, considerando o preço dos imóveis dos Estados Unidos, então apesar de não conhecer profundamente a empresa, me parece uma tese interessante. a única questão que eu vejo aqui é que considerando que ele tem 40% do seu portfólio total nessa parte aqui de ativos do exterior, e dessa parte 20% são o Facebook, a gente chega aqui a 20% desses 40, ele tem 8% do seu portfólio como um todo na meta, no Facebook, dependendo do momento que ele comprou, e de fato, no último ano, é um ativo que subiu bastante, talvez ele tenha comprado quando estava mais barato, e aí está aproveitando essa alta, mas 8% num único ativo já começa a me incomodar quando é perante o portfólio inteiro, então a única crítica que eu faria nessa exposição ao exterior é que me parece que está um pouco grande em meta, não por ser 20% da alocação no exterior, mas por ser 8% do portfólio como um todo, então eu provavelmente diminuiria aos poucos a posição aqui, bom, não entrei super profundo, não fiz novos gráficos baseados em setor como eu fiz no primeiro vídeo de análise do carteira, porque eu queria trazer três carteiras de uma vez só aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de deixar o like, de se inscrever, muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima! e até a próxima! Tchau!